Onde está? Deve estar perto. Filho da mãe! Onde está? Consigo cheirá-lo. Já devo estar perto. E lá está o outro, na área da queima. Ninho. Deve estar mesmo aqui. Outro ninho. Toca queimar. Isto já não é um problema. Ah, mas que... Porra. Dá uma vista de olhos, Dick. Outro ninho destruído. Outro ninho destruído. Outro ninho destruído. Eu trato disto. Ah, isto está bom. Ah, isto está bom. Devo estar perto do meu ninho. Consigo gerá-lo. Outro ninho. Bora lá. Outro ninho. Outro ninho. Outro ninho. Obrigado. Obrigado. Não dá. Não dá. Obrigado. 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 Combustível. Obrigado. Mesmo a calhar. Boa. Blobcoe. Alem. оватьia. E aí? E aí? Sem luz, claro. E aí? 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 E aí?